Música No encontro de gestão de comunicação da USP, que aconteceu entre os dias 23 e 24 em Itupeva, um dos principais temas tratados foi a integração das várias unidades e órgãos da universidade. Qual que é o principal desafio em termos de comunicação para a USP? É estabelecer um planejamento estratégico onde haja um objetivo comum para todas as áreas da universidade. Ela não é geograficamente única, ela funciona em diversos campos e cada um tem a sua importância na composição da grande USP, do grande universo USP. Eu acho que como uma estratégia única de comunicação com objetivos comuns e tudo isso, nós teríamos uma facilidade muito grande em descentralizar e obter resultados melhores. O superintendente de comunicação da USP, professor Alberto Carlos Amadil, conta quais são os resultados esperados do encontro. É que a gente consiga, a partir desse encontro, gerar um documento que mostre um grande diagnóstico da situação. E esse documento vai nos balizar para que possamos pensar nas diretrizes da comunicação da USP. Música Música